Olá, meu nome é Thiago Gonça, eu toco contrabaixo. Olá, meu nome é Marcos Garretti, toco bandolinho. Michel Nascimento, bateria e percussão. Eu sou Alisson, toco viola, caipira e faço vocal. Nós somos o grupo Alisson Alves Livre Toada e a gente está concorrendo com a música Rabo de Saia no festival da Rádio MEC da Rádio Nacional. A Rabo de Saia foi uma música inspirada em literatura de cordel e em repente também. Então ela tem um pouco de pegada das duas coisas, ela conta uma história bastante engraçada e um pouco trágica. Na verdade faz a graça em cima da tragédia e a gente mistura diversos elementos de ritmos brasileiros como baião, maracatu, folia de reis. E junto com isso a gente coloca uma guitarra bem rock'n'roll também no meio da música, os arranjos são bem bacanas. Mas eu acho que vale muito a pena conferir. Olá, nós somos o grupo Alisson Alves Livre Toada. A gente está concorrendo no festival da Rádio MEC Nacional com a canção Rabo de Saia. É só entrar no portal radios.abc.com.br barra festival de música e votar na música Rabo de Saia. A gente, vota lá, vota lá. Vota aí, vota aí. Por favor, mano.